Oi, pessoal, meu nome é Rodolfo, sou professor de História do curso Poliedro e estou aqui com vocês no curso Enem do Guia de Estudante para falar sobre história. A história no Enem é um pouco diferente de outros vestibulares. O Enem vê a história como um todo, né? Pega a história do Brasil, história geral, pô, sociologia, filosofia, um pouquinho de artes. A nossa ideia é te dar um espectro geral da história para que você possa trabalhar as questões com mais segurança a partir dos nossos vídeos aqui. Bora trabalhar? Tchau, tchau.